A Exposição Cerâmicas do Brasil quer apresentar um olhar transversal sobre o que está se fazendo hoje na transformação do barro no Brasil. Em literalmente todos os estados brasileiros há comunidades artesanais lidando com esse material e hoje a gente tem um renascimento do interesse pela cerâmica entre designers e artistas eruditos. A gente não tem a pretensão de que esse seja um ranking dos melhores ceramistas que estão produzindo no Brasil hoje. Ao contrário, é um olhar muito até despretensioso, mas que as pessoas que eu acho que são de altíssima qualidade, que foram escolhidas aqui, elas estão aqui mostrando também que essa dicotomia que em geral se aponta entre arte e design, entre artesanato e arte, entre design e artesanato, são falsas dicotomias. A exposição pode ser vista como um manifesto contra a visão hierarquizada da cultura que eu acho que ainda persiste no Brasil, que tende a desvalorizar o que vem das camadas populares e valorizar só o erudito, o que vem da escola, da escolarização. E eu acho que é um manifesto falando, vamos olhar para essas coisas em pé de igualdade, porque todas elas têm uma força muito grande, nenhuma é maior ou menor do que a outra.